Olá Lígia, tudo bem? Eu sou de você que está coordenando as rodadas de negócio. Eu queria saber como é que você está sentindo. Esse é o primeiro dia? É o primeiro e o único dia. Na verdade, as rodadas de negócio tradicional da Fian, ela acontece num único dia, numa parceria já tradicional do Sebrae com a Suframa. Nós temos hoje participantes de 22 empresas, compradoras nacionais e internacionais. E aí eles fazem um elenco de demandas de produtos locais nas linhas de artesanato, fitocosmédicos, fitoterápicos, alimentos e bebidas regionais. E nós identificamos esses fornecedores e nos colocamos para conversar. Entendi. Quem estiver assistindo a gente aqui, de repente quer entrar em contato com esse pessoal, poderia entrar em contato com o Sebrae aqui? Sim. As pessoas que tiverem interesse em participar e tentar algum encaixe de agenda podem se dirigir ao Salão Nobre do Estúdio 5, onde está acontecendo a rodada. E assim, como posteriormente, buscar o Sebrae para maiores informações dos participantes dessa rodada. Quer dizer, eu quero um fornecedor de qualquer produto aqui no Amazonas, da parte dessa linha que você acabou de citar, eu posso entrar em contato com o Sebrae aqui e conseguir. E a gente fornece a informação na medida das empresas que realmente se inscreveram para participar desse evento. Entendi. Quem vem depois pode também ter acesso a essa informação? Pode, pode ter acesso a essa informação, pode procurar o Sebrae. Essa feira acontece de dois em dois anos por ocasião da FIAM, que sempre tem demonstrado um patamar de êxito nos negócios desses segmentos positivos, nos escados, por esses mercados nacionais e internacionais. Então, tá bom. Muito obrigado e parabéns pelo sucesso. Obrigada.